Oia! Você viu aquela bolsa minha? Bolsa? Que bolsa mesmo? Uma bolsa preta Ah, não vi não. Eu vi uma almofada assim. Não, não quero... Por que que eu quero a almofada? Eu quero a bolsa. Estou vendo a almofada, a almofada A bolsa que eu quero pra botar minhas coisas dentro. É? Eu só achei aquela lilás com uma bolsa pretinha assim, desse tamanho. Parece um pacote. Ela é assim um saco. Parece um pacote. Desse tamanho. Eu estou vendo um pacote aí. Atrás de tu. Na tua frente. Na tua frente. Oi, na frente. Ei gatinho, você está aqui... Você não quer sair pra rua. Tu não pode sair agora não, minha irmã. Eu quero sair pra rua mesmo. Você não pode sair agora não, gatinho. Eu não aguento mais ficar aqui. Não aguenta mais, gatinho. Esse corpo você está lindo, viu? Mas não vai se afobar não. Pelo amor de Jesus. Eu quero sair pra rua. Pra rua. Pra rua. Quer ganhar rua? Quero ganhar rua. Ah, rapaz. Mas tia quer também. Eu quero ganhar. Tchau.